E três homens foram presos com armas roubadas de uma peixaria em Tramandaí, no litoral norte. Opa, peraí, sobe o som aí, Kelly Castro. Vamos acompanhar aí o trabalho da polícia. Kelly! É, Mota, esse é o momento então que os policiais estão chegando, né, depois de uma denúncia. O trio foi preso depois de assaltar uma peixaria em Tramandaí, no litoral norte. Foram identificados pelo proprietário do estabelecimento, Thiago Pereira Moraes, que tem antecedentes criminais. Ele estava com uma pistola, esse é o momento, olha só, que eles estão saindo. Um outro homem também que estava junto foi liberado. E durante a abordagem, Mota, o que chamou a atenção dos policiais é que eles encontraram um celular de um deles com um vídeo que mostra, olha só, os criminosos apontando uma arma para uma criança. E tá, pelo jeito, tá fumando também a margem, tá pegando o gráculo também, né, lá. Essas imagens foram retiradas então do celular. A gente pode até ouvir, olha só. É, e Antônio Júnior portava uma pistola e tem antecedentes criminais por roubo, e o irmão dele é um policial. Olha só, na mira, amigão. Olha só, na mira, amigão. Vem aqui comigo, vem aqui um pouquinho, volta aqui comigo. Põe no ponto para eu, para a Keren, para todo o povo que acompanha o Balanço, para a gente ouvir. Eu tô vendo uma pistola, né, em primeiro plano aqui, né. Vamos escutar o que esse imbecil, esse vagabundo fala nessa gravação. Sorte aí, Balanço. Olha, estrelada, agora vocês vão ver o... Joguinho, joga o montaí, tá na mira. Tá na mira, amigão. Tá na mira, amigão. Tá na mira, amiginho, ó. Tá na mira, amigão. Fumando do graça da pedra. Pois é, eu digo que ele é pedreira, ó, ninguém acredita, ó. Olha lá, pedreira é a pedra, tá fumando a pedra do capeta, o craque lá. Olha aí, olha o cachimbinho, mostra o cachimbinho bacana. Fica paradinho. Aí, se macia, deixa o meu pedreira. Ó, estrelada, agora vocês vão ver o... São os jogos mortais. São imagens impressionantes, né, Malta? Olha só. É toda a cambada de debilóide, né, se é verdade. Falando nos jogos mortais, atenção, hein. A gente já vinha falando sobre essa questão de jogos, de violência, nas mãos de criança. E em todo o Brasil, o que mais se discute é isso. O Ministério da Justiça, inclusive, promete apertar a fiscalização. Quem for pego com esses joguinhos aí de... Joguinhos com assessoria técnica do capeta. Vai tudo pra cana, vai tudo pra cadeia. Agora, você reparou que ela encalda antes? Tá brincando lá com a pistola na mão. É, e com uma criança. A gente pode ver ali uma criança pequena, no meio de adolescentes, de homens também mais velhos. E eles não têm medo, não, dessa arma que possa disparar. Criança de dois anos, que ela encalda. Dois anos de idade, exatamente isso. Eles usando drogas. Então, são imagens realmente impressionantes que foram encontradas no celular de um desses homens que assaltaram a peixaria no litoral norte. Vamos ouvir mais uma vez, né, vai lá. Olha, a mota, a gente pode ver um menino ali. Meu Deus do céu. Tá na mira, amigão. Tá na mira, amigão. Ele corre, né, até o sofá, olha só. Olha lá. E se o desgraçado deixa um projétil na agulha e dispara essa desgraçada arma aí? Fala a verdade. E o outro? Ah, é pedreiro, pedreiro, né, que você viu. Fala lá, ouça, ouça. Pois tá voando, João Félix. Se eu digo que ele é pedreiro, ó, ninguém acredita, ó. Ah, por que pedreiro? Por causa da pedra, do monje do craque. É um desgraçonho, desgraçado com sonho. Eu tô falando.